Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo finalmente de The Universe, galera, demorou, mas chegou rápido e estamos de volta para trazer aqui no canal a nossa vila onde estamos tentando sobreviver, galera Estamos hoje chegando já recebendo um outro evento, né, de tempestade, né, galera Tá vindo muito vento, torce pra gente não perder pessoas Hoje o nosso objetivo, galera, é iniciar a eletricidade Vocês me deram muitas dicas no episódio anterior e me disseram que a melhor eletricidade, pelo que parece, é a eólica que é feita a partir do vento, justamente por causa dessas tempestades, entre outros eventos, como por exemplo sempre tem vento no jogo, né, então ele vai sempre estar produzindo energia, que é uma coisa muito boa Então a gente vai tentar sobreviver com energia eólica, beleza? Então a gente terminou de pesquisar a eletricidade e depois nós vamos começar a energia do vento Só que, mano, tem muita coisa ainda pra gente pesquisar e eu estava olhando, galera, que pelo que eu vi o jogo só vai até governo, ou seja, não tem mais tecnologia depois disso, a gente vai ter que esperar ter alguma atualização e uma coisa que eu achei muito legal, que eu andei lendo nos patch notes aí do jogo é que em breve o jogo vai ter um sistema de crimes, é, eu acho que as pessoas parecem que vão roubar umas as outras, o que é extremamente bizarro, né, mano? E claro, se você está curtindo essa série, não esquece de deixar seu like aí no começo do vídeo porque é muito importante pra ajudar a série no canal Tive alguns imprevistos há semanas, por isso que eu não postei tantos vídeos, principalmente dessa série que eu gosto bastante, mas a gente vai dar continuidade e tentar explorar o máximo de tudo que tiver de novo no jogo, já que realmente o jogo está bem legal Bom, uma coisa que vocês comentaram, mano, é que às vezes os corpos dos Nuggets que morrem, por exemplo, por doenças, eles ficam em alguns cantos e eu tenho que pegar eles e jogar, tipo, jogar o corpo, ó, meu Deus, falando nisso, ó a gente tem que jogar o corpo aqui no cemitério, mano só que... credo, o pessoal fica gritando vamos jogar então esse corpo aqui no cemitério, que foi exatamente igual uma das missões que a gente fez no jogo, a gente joga aqui no cemitério, ó e aí vai criar um... o que aconteceu? Bugou, mano? a mina entrou na terra, mas não... tá, a gente terminou a pesquisa por eletricidade pô, a mina bugou aqui no canto, ó, galera pô, só ficou uma perna sobrando ali, eu acho que eu devia ter jogado ela mais no meio ali vamos ver se a gente encontra algum outro corpo, acho que tinha... aqui, ó, mano tem gente morta, tá ligado? no meio da rua, aí é meio complicado pera, será que... aí, vamos pegar essa pessoa eu só queria fazer o seguinte, eu queria fazer o teste, vou jogar na água pra ver o que acontece com o corpo e a pessoa morte sumiu, mano sumiu o corpo da pessoa morta beleza, aqui no outro canto tem mais um o povo tá morrendo demais, cara tem muita doença, e o problema é que tem... meu Deus, cara olha, tem gente morta, velho, é muita gente que tá morrendo, deixa eu ver se eu consigo mano, vocês também disseram que tava pra jogar os Nuggets de uma certa altura, né não sei muito bem como é que funciona isso mas parece que dá, peraí é pra cá, coloca aqui ué, não acontece nada, mano what? é, ó, o povo tá bugando aqui e aqui, assim ah, eu não sei o que tá acontecendo não mas enfim, né sei que tem um pessoal morto, ó pegando aí o cadáver, ó tá enterrando, o cara faz uma múmia e faz o enterro, né enfim, a gente tem muita coisa ainda pra produzir olha só que legal, eles fizeram um aberto muito grande aqui, eles, cara, coletaram muita madeira no último episódio a gente fez essa outra lanchonete então a gente vai colocar alguém pra trabalhar em off, galera, eu consegui pesquisar algumas coisas inclusive, a gente pesquisou água fervida que agora os Nuggets, em vez deles tomarem água diretamente do poço eles vão ferver a água como se fosse aí pra poder não pegar tantas doenças igual eles pegam de tomar água pura e etc, né a gente também fez uma atualização na verdade não atualização, mas fizemos outra escola então a gente tem duas escolas é importante sim que a gente tenha duas escolas porque, mano, é muitos Nuggets a população tá muito grande então a gente tem que ter várias escolas pra deixar o pessoal trabalhando tinha feito outro pesqueiro aqui no canto que eu não coloquei ninguém pra trabalhar mas a gente vai colocar alguém pra coletar aqui comida e eu não sei o que tá acontecendo mas muitas pessoas morreram provavelmente de velhice porque ao decorrer dos anos as pessoas vão ficando mais velhas, obviamente e acabam falecendo, né eu fiz bastante poço de água e reservatórios porque no inverno eles tão reclamando muito da água a água tá acabando muito rápido então eu fiz vários reservatórios em vários pontos diferentes só tem um reservatório aqui que ainda tá meio que enchendo só que ele tá congelado no caso mas eu não sabia que congelava não na real a água parece estar líquida aqui ainda não congelada, mas enfim o jogo ali é muito bonito, cara e isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse game eu queria muito usar uma habilidade de Deus, galera que é o Tornado só que pra fazer um Tornado, galera eu teria que ter muita fé das pessoas 25 Nuggets confiando em mim e 180 de poder então, tipo, vai ser bem complicado mesmo só que por enquanto eu quero focar mais na produção da vila eu acho que a gente não habilitou nada novo pera, habilitamos sim a gente habilitou bateria hum, isso é bem legal vou mandar fazer uma bateria aqui no meio eu acho que talvez umas duas baterias vão ser interessantes porque a gente também tem um correio pra habilitar futuramente apesar que eu não sei pra que exatamente vai servir um correio, né mas vamos fazer duas baterias bom, a gente tá quase completando então a pesquisa de energia-vento e vou falar pra vocês, galera na neve a gente consegue enxergar muito melhor o tanto de pessoa morta no chão, sabe e a maioria maioria não 90% aí morreu de velhice de fato pela idade, né então a gente tá tendo aí um problema com pessoas de certa idade que estão falecendo tá sobrando muitos resíduos aqui na verdade isso aqui eu acho que é da casinha do caçador não tenho certeza, ó mas aqui a gente consegue ver muito melhor o tanto de gente morta que tem, sabe então tá um negócio meio bizarro aqui e a gente finalmente habilitou energia ao vento então a gente tem dois tipos turbinas de vento e temos as pequenas turbinas de vento obviamente que eu vou fazer eu acho que as pequenas eita essa aqui não é a pequena calma aí, mano deixa eu ver aqui acho que é aqui pequena ah, tá tem a diferença achei que era 3, né vou fazer uma turbina gigante então, galera vamos ver qual foi o resultado dessa turbina fazer ela aqui em cima que tipo, vai ficar mais em cima da montanha talvez ali tenha uma quantidade melhor de vento não sei mas não sei se esse jogo vai ter esse tipo de coisa mas enfim vários edifícios estão precisando de água e de reparo, né a gente tá com problema de água zero como eu disse pra vocês no inverno a gente tem esse problema com a água tipo, água congela eles acabam não recebendo mais água porque está nevando e aí todos os estoques eles esvaziam mas eu acho que talvez não traga nenhum problema muito de wow, as pessoas vão morrer por estar sem água, né mas uma outra coisa que eu quero construir com certeza é outro cemitério a gente tá tendo muito problema com a quantidade de pessoas mortas que tá ficando no chão aí vocês podem ver que tá tipo muita gente morta aí que não tá sendo enterrada então acho que todo mundo é digno de um enterro então vou fazer mais um cemitério aqui no canto, tá galera e eu gostaria que se a galera souber aí como conseguir ferro comentem que vai ser muito importante pra ajudar pra gente ter uma noção melhor de como conseguir o ferro aí sim a gente vai ter a produção de energia provavelmente no próximo vídeo mas é bom que a gente dê um passo muito grande em começar isso tudo só que sem o ferro, cara não vai dar muito bem não eu acho que eu vou fazer um outro hospital acho que esse aqui eu não lembro qual que era o hospital acho que é esse aqui, ó hospital, é a gente só tem hospital pra duas pessoas por vez então a gente tá num tamanho muito grande, cara na verdade nossa, esse aqui lá é um hospital parece que esse aqui é bem maior, ó parece ser um hospital bem grandão, mano então vou fazer um hospital aqui assim, ó deixa eu ver vamos girar um pouquinho ele vou ficar com a portinha pra cá, ó galera, tamanho do hospital, mano isso aí é louco será que o meu hospital tá evoluído? olha, apareceu uma ferramenta bem interessante aqui é como outros levels quanto mais tempo de encontrar o companheiro ah, ele emita é um traço do do nugget, sabe tipo, ele demora mais pra encontrar uma pessoa especial pra ele cada nugget tem um traço será, galera? olha só esse aqui é um nugget fraco esse nugget é muito fraco que tem 20% 25% a menos força do que os outros nuggets que legal, mano eu não sabia, mano é na pegada do reward cada nugget ele vai ter um traço específico passa os seguros a velocidade de movimento desse nugget é 25% mais rápido que os outros caramba eu só não entendi porque que é uma formiga neutro nada de notável nesse nugget esse aqui é neutro também esse aqui é eremita legal, hein, galera será que tem algum outro diferente? ó, esse aqui guloso esse nugget ama comer e fica com fome 25% mais rápido é a gordinha é a gordinha que come come que nem um boi, né mas de boa vamos nessa galera, eu acho que vou mano, eu gostei muito de jogar tipo, eu sei que isso é bem errado mas eu gostei muito de jogar os cadáveres na água deixa eu jogar um cadáver na água vamos lá, galera eu vou jogar de uma altura muito grande só pra gente ver que sim vamos ver uou mano, é muito bom galera, é muito bom será que eu consigo, galera jogar, tipo fora do planeta? porque a gente tem essa visão ó, tá vendo? será que a gente consegue jogar tipo, no espaço? e aí, cadê? what? cadê o nugget? ó, tá voando ó lá, galera sumiu, mano mano, que louco tá, deixa eu ver e se eu jogar, tipo um nugget muito alto um ser humano mesmo tipo, muito alto mesmo vamos ver eu sei que isso é maldade, galera mas eu quero testar pra ver o que acontece nossa, ela demora muito pra cair, velho nossa, mano vai morrer tadinha ela tava casando cadê o nugget? ela tá viva como assim? você caiu de, sei lá 5 mil metros como ela tá viva, velho what, velho esse jogo é muito louco tá, deixa eu jogar esse outro nugget deixa eu jogar ele no próximo cemitério saca? a gente construiu um cemitério aqui atrás ó, já vou fazer aquela jogada bem aqui, ó bom aí eu vou colocar alguém pra trabalhar aqui, né, galera obviamente colocar alguém aqui pra poder enterrar geral então, ó aqui a gente tem os espaços dos nuggets que é possível, tá? uma coisa que eu não mostrei pra vocês é que existem fantasmas nos cemitérios esse cemitério aqui tá quase cheio tem só mais 3 aí o cara já tá chegando com outra múmia ali tá ligado? o cara vem embrulhadinho ali duas pessoas? o que você vai fazer? ah, ele vai cremar, mano hum, isso aqui é uma boa também ele cremou um e vai enterrar o outro é isso? deixa eu ver o que você vai fazer com isso aí, mano vamos ver, galera trabalhando aí pá enterrou ah, legal então tem só mais dois, galera só dá pra enterrar mais duas pessoas eu vou colocar aqui geologia que é metal mini ah, galera eu não acredito que é isso tá, eu vou cancelar tipo, tudo que eu tava fazendo sério eu vou direto pra geologia, mano sério eu preciso muito geologia e mineração eu preciso muito desses ferros bom, tá ficando de noite já e eu acho que a ventania vai começar será que eu consigo mostrar pra vocês, galera os fantasmas? acho que não tá tendo fantasma, não bom essa ventania, ela tipo, não é muito eu não me preocupo com ela na moral porque ela é algo, tipo, natural os nuggets continuam andando mas eu não sei se chega a machucar as pessoas vamos ver de longe pra gente ver como é que é é, de longe a gente não vê exatamente a ventania, ó você vê quem tá vendo o sol lá mal bonitinho mas a gente tem essa noção de que aqui tá rolando o vento, né olha só que engraçado, mano a gente vai construir um hospital só que pra fazer esse hospital ele também vai utilizar metal ou seja esse hospital ele é muito melhor do que o antigo hospital teve uma modificação por causa da tecnologia e avanço que a nossa civilização teve uma coisa que é bem legal a gente tá terminando já a geologia eu acho que geologia se eu não me engano vai habilitar mineração mas eu não sei se é de metal porque eu tava olhando aqui a gente tem a mina de pedra primeiro então acho que a geologia vai abrir a mina de pedra e a próxima pesquisa que é a mineração vai habilitar a mina de ferro então a gente vai precisar dessas duas porque, mano se a gente não tiver não vai ter como não vai ter muito avanço não, sabe e não a gente habilitou mina de ferro perfeito, galera então vamos construir uma mina de ferro que tem que ser na floresta é isso? como é que é? ah, não não posso eu tenho que fazer na montanha é, faz sentido, né pegar ferro a gente tem que pegar na montanha então a gente vai começar a construção disso daqui só que a gente vai finalizar por aqui e no próximo vídeo, galera a gente vai completar essa turbina de vento eu mandei construir uma outra aqui do outro lado também do lado do cemitério bem aqui em cima então é uma pequena turbina justamente pra gerar um pouco de energia a gente tem algumas baterias bem posicionadas e eu quero mostrar pra vocês o tamanho dessa civilização mas a gente vai continuar isso no próximo vídeo se você gostou eu conto o seu like é muito importante pra apoiar a série aqui no canal não é inscrito? se inscreva aqui embaixo ative o sininho deixem dicas e sugestões porque isso é muito importante também que eu avalio bastante vocês comentaram que a turbina de vento era uma das melhores enfim comenta aí que vocês ajudam bastante na série entra lá no discord do canal pra trocar aquela ideia tem link aqui na descrição e me segue no twitter do bem que também tá na descrição valeu falou que lembra só até o próximo vídeo e eu fui e aí